Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, canta, canta a vila! Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, reina Martins, seu Congar! Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, reina Martins, seu Congar! Ó meu nego, Martins, Zé Ferreira Cria da mãe brasileira Batizados por nosso senhor Brilha, nego, do alto do pau da bandeira Da boca do mado desceu a ladeira Onde o seu zamba começou Preto de grandes dinheiros, sabe dessa passarela? Rei do terreiro ou feio da favela? Zumbi te encontrou um segredo, o seu destino é ser bamba! Ganda, zumba ou de cama! Que zumba, e, que zumba, e! No morro dos macacos preto-forro, a herança de palmares Que zumba, e, que zumba, e! Luanda! Devagala, vai-se, anda! Devagando pelos mares! Que zumba, e, que zumba, e! No morro dos macacos preto-forro, a herança de palmares Que zumba, e, que zumba, e! Luanda! Devagala, vai-se, anda! Devagando pelos mares! Angola, e, 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 Carunga, e, meu angola! Acorde pra acordar a democracia Não é mera utopia Mas um sonho pra sonhar Pra relembrar o carnaval das ilusões E resgatar a emoção de um ex-amor Suas raízes alimentam corações E as cicatrizes manifestam sua cor Vila, o canto madeiro que passarinhou do céu Ensinou a Zé Ferreira Que o sonho não acaba quarta-feira No terreiro do seu China No aceteiro fez um ninho Nas calçadas e esquinas Canta o fogo de Natinho Sobre a luz de Guimbalá E as bênçãos de Noel Te entrego a coroa da Vila Isabel No terreiro do seu China No aceteiro fez um ninho Nas calçadas e esquinas Canta o fogo de Natinho Sobre a luz de Guimbalá E as bênçãos de Noel Te entrego a coroa da Vila Isabel Lá, 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 lá Reina Martins, seu vangá Lá, 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 lá Reina Martins, seu vangá Ó meu nego Martins, José Ferreira Cria da mãe brasileira Batizados por Nosso Senhor Brilha-Nego Do alto do pau da madeira Da boca do mato desceu a ladeira Onde o seu zamba começou Preto de grandes dinheiros Zambi nessa passarela Rei do terreiro ou feio da favela Zumbi te contou um segredo O seu destino é ser bamba Ganda zumba ou de camba Que zumba, que zumba, que zumba, que zumba, no roubo Dos macacos dentro do fogo A herança de palmares Que zumba, que zumba, que zumba, que zumba, que zumba, no anda Que zumba, que zumba, que zumba, que zumba, no anda Que zumba, que zumba, que zumba, no anda Angola é, calunga é, meu angola Acorde pra acordar a democracia Não é mera utopia, mas um sonho pra sonhar Pra relembrar o carnaval das ilusões E recatar a emoção de um ex-amor Suas raízes alimentam corações E as cicatrizes manifestam sua cor Vila, o gato parceiro que passarinhou no céu Ensinou a Zé Ferreira Que o sonho não acaba quarta-feira No terreiro do Seu China Nosche herdeiro fez seu ninho Nas calçadas e esquinas Canta o povo de Martinho Sob a luz de Guibala E as bênçãos de Noel Te entrego a coroa da Vila Isabel No terreiro do Seu China Nosche herdeiro fez seu ninho Nas calçadas e esquina Canta o povo de Martinho Sob a luz de Guibala E as bênçãos de Noel Te entrego a coroa da Vila Isabel La, 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 la E aí